Olá meus amigos, minhas amigas, toda semana eu passo por aqui para avisar para vocês o que te espera na próxima semana aqui no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. E esta semana ela promete, eu vou contar para vocês todos os assuntos que nós vamos abordar na próxima semana aqui no nosso canal do YouTube. Mas antes de falar da próxima semana, eu quero falar do dia 12 ao dia 16, porque do dia 12 ao dia 16 nós vamos ter a semana do planejamento da aposentadoria por idade, a aposentadoria por idade de ouro. Muitas pessoas com a reforma da Previdência Social ficaram mais perto da aposentadoria por idade do que da aposentadoria por tempo de contribuição. E as novas regras de cálculo que foram aprovadas em maio de 2022 vão trazer aí uma possibilidade, um planejamento e ter uma aposentadoria maior. Eu sou Hilário Bock Jr. e eu te convido para que se você quiser ver todo o conteúdo do nosso vídeo e participar exclusivamente desta nossa semana da aposentadoria de ouro, eu vou te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, porque a sua inscrição já é o suficiente para você participar. É gratuito. Aí você se inscrevendo, ativando lá as notificações no sininho, eu vou te comunicar dos vídeos que a gente vai colocar aqui durante a semana da aposentadoria de ouro, do planejamento da aposentadoria de ouro. Bom, então já que você já está sabendo disso tudo, eu vou pedir para você dar uma curtidinha aqui no nosso vídeo, e aí então eu vou contar para vocês agora o que vai ser novidade na nossa semana que vai entrar agora. Olha, na segunda-feira tem a nossa tradicional live, e o assunto da nossa tradicional live dessa segunda-feira, diante de muitas perguntas que nós recebemos na última live que nós fizemos, é a aposentadoria da dona de casa. Como que a dona de casa pode contribuir? Nós temos várias formas, né? Tem aquelas pessoas que são de baixa renda, que podem pagar só 5% e ter os benefícios da Previdência Social, e tem aquelas pessoas que têm que pagar como segurado facultativo, que é o desempregado, a pessoa trabalha dentro de casa, parece que não tem trabalho, né? Mas vai fazer alguma coisa dentro de casa, sabe o quanto é cansativo, o quanto é extenuante. Mas então a aposentadoria da dona de casa vai ser o assunto da nossa segunda-feira. Na terça-feira nós temos o nosso quadro que a gente fala sobre o que está bombando nas redes sociais, não só na nossa, mas na de todo mundo, e que o assunto seja previdenciário. E esta semana eu recebi um monte de perguntas de pessoas que estão vendo a questão do fator previdenciário. Como que a expectativa de vida muda a vida do trabalhador? Como a expectativa de vida muda o valor da aposentadoria? Então o fator previdenciário vai ser o nosso assunto da terça-feira. Então você não pode perder esse assunto. Aliás, mande as suas perguntas que a gente ainda não gravou o vídeo. E eu quero saber quais são as suas dúvidas sobre o fator previdenciário. Fator previdenciário são três componentes, tá? É idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Então vou explicar como aumentar o fator previdenciário, como escapar do fator previdenciário, e claro, falar dos benefícios que não tem a aplicação desse redutor do benefício. É assim que você pode ter um benefício maior. Bom, na quarta-feira é dia do nosso quadro Pode Aposentar, o podcast oficial do nosso canal, do nosso escritório, do BOCA Advogados Associados. E você sabe, né, que quarta-feira é dia da independência, 7 de setembro. Então nós vamos falar sobre a independência financeira, INSS, Previdência Complementar, Previdência Privada, e claro, sobre o planejamento previdenciário para você ter renda no futuro. Nós já falamos aqui em um vídeo que existem quatro formas de ter renda no futuro, né? Nasci rico, ó, nasceu. Qual é a história de casar, ganhar na loteria? Isso pode não trazer garantia de vida no futuro. Pode trazer felicidade, né? Mas nem sempre vai garantir uma renda no futuro. Depender de terceiros ou depender do Estado. São os benefícios assistenciais e a questão da solidariedade. E muitas vezes não dá para a gente contar com a ajuda de terceiros, muito menos do Estado. Então, olha, é a Previdência, é uma das formas de você ter renda no futuro. Então, a independência financeira, INSS, Previdência Pública e Previdência Complementar, e Previdência Privada vai ser o assunto do nosso planejamento, do nosso quadro Pode Aposentar, o podcast oficial do BOCA Advogados Associados. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre esses assuntos, vai mandando aqui nos comentários do vídeo. Aqui também na descrição tem os links para você falar com a gente no nosso WhatsApp, tem o link para o nosso blog e, claro, também tem o link para você baixar o seu livro Louco para Aposentar gratuitamente. Você pode ter todas as informações. A partir do ano que vem a gente vai ter uma versão de assinatura, mas a gente vai continuar com o livro gratuito, com as informações básicas para que todo mundo possa ter um planejamento previdenciário. Se você quiser aprofundar um pouco mais no assunto, aí você tem assinatura para receber alguns temas exclusivos. Mas, por enquanto, é tudo de graça. É só para o ano que vem que é esse nosso planejamento. Então, na quinta-feira nós temos o nosso quadro que a gente fala sobre o livro O Louco para Aposentar. E o assunto vai ser, você tem mais de 50 anos? Já fez seu planejamento previdenciário? Sabe em que regras de aposentadoria você pode se enquadrar? Olha, se você tem dúvidas sobre tudo isso, então eu te convido para na quinta-feira você participar aqui do nosso quadro Louco para Aposentar. Aqui a gente fala sobre o nosso livro e das atualizações que ele tem, já que é um livro atualizável, onde você pode ler o livro e também ter os links para os vídeos aqui do nosso canal do YouTube. Então, fica muito fácil você ter as informações que você precisa. Então, quinta-feira, então, é o dia do Louco para Aposentar. Ah, gente, tem mais um detalhe, tá? Se inscrevendo no livro ali, você vai receber também todos os nossos conteúdos. Aí você ativa as notificações aqui do nosso canal, porque também eu te aviso sobre a semana da aposentadoria por idade, semana da aposentadoria de ouro, é o planejamento, tá? Bom, na sexta-feira, toda sexta-feira, a gente tem um assunto que a gente fala dos direitos trabalhistas que influenciam na previdência, que influenciam na aposentadoria. E o assunto é a doença do trabalho, doença ocupacional, o acidente do trabalho. Você já trabalhou em algum dos motivos das suas doenças, ou da sua incapacidade, ou de alguma lesão, ou de uma limitação para o trabalho ter sido causada pelas condições do trabalho? Estresse, é uma queda, é trabalhos repetitivos. Olha, se você tiver uma doença ocupacional, se você tiver uma doença do trabalho, uma doença profissional, nós vamos falar sobre o direito das três indenizações. Isso mesmo, você pode acumular até três indenizações ao mesmo tempo. A previdenciária, a securitária e a trabalhista. Eu vou explicar isso direitinho para vocês no nosso quadro de sexta-feira, que são os direitos trabalhistas que influenciam, aumentam, antecipam a aposentadoria. Então, você às vezes não dá bola para aquela reclamação trabalhista que você fez há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Olha, ela pode refletir no valor dos seus benefícios e você não pode perder essas informações, né? Então, na sexta-feira. Percebeu que a nossa semana está repleta de assuntos importantíssimos e que você não pode perder nenhum deles? Então, eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal, assistir nossa programação da próxima semana, que eu te falei qual é. E se tiver alguma dúvida, escreva para a gente. Se quiser falar comigo pelo WhatsApp, olha, na descrição do vídeo tem aqui todo o conteúdo para você entrar em contato comigo, tá ok? E não esqueça, hein? Baixe o seu livro louco para aposentar, porque ali a gente tem informações atualizadas e os links para os vídeos aqui do nosso canal, tá certo? Eu espero você no próximo vídeo e que você tenha aí um bom final de semana, que você curta a semana que vai começar e que você, obviamente, assista os nossos vídeos. Estamos aqui à sua disposição. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.